Bom dia! Olha a situação deste canto da horta. Meu Deus! Muito abandonado. Agora eu vou organizar isso aqui tudo e eu quero que vocês me acompanham. Se inscreva no canal. 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 Vou plantar melancia aqui. O trabalho é árduo, mas vale a pena. Ficaram lindos meus canteiros. Agora eu tenho que arrumar aquela parte dali. Agora eu tenho que arrumar aquela parte dali.